Conhecimento é transformação, é revolução, é chama acesa. Nas sombras, ele é a luz. Na revolução, ele é o caminho. Nas distâncias, ele é a ponte. Na segregação, ele é a união. Nos sonhos, ele é a esperança. No voo, ele é o vento a favor. No silêncio, ele é a voz. O conhecimento não só faz crescer, ele liberta. A educação não é estática, ela é viva e em tempo real. E agora, com a certeza de estarmos novamente vivendo um momento histórico. A educação é a nossa bandeira para que você possa fazer a sua própria revolução.